Desde o primeiro dia, a equipa trabalhou muito bem, muito consistente no trabalho, muito focada, da forma como eu gosto, nos limites físicos, nos limites da intensidade que é o treino, portanto foi uma semana boa na construção daquilo que é a nossa equipe. Não se constrói em três, quatro semanas, não se constrói em dois jogos, demos bons indicadores no jogo do Porto, agora é importante a continuar dia após dia, semana após semana, jogo após jogo, a continuar a construir a nossa identidade. É esse o meu foco e é isso que estamos claramente a fazer e a conseguir. Acima de tudo, nós temos que disputar cada lance do jogo como se fosse o lance decisivo e essa tem que ser a nossa mentalidade. E além do processo do jogo, a mentalidade daquilo que somos enquanto equipa também se constrói e demos excelentes indicadores, agora tem que ser a mesma, nós temos que encarar qualquer adversário como se fosse a melhor equipa do mundo. E tem que ser essa a nossa mentalidade, sabendo que nesta segunda liga não há jogos, não há jogos fáceis, não há nenhum jogo fácil, nenhum. E a nossa mentalidade tem que ser esta, trabalhar nos limites, jogar nos limites e depois, além desta parte de mentalidade, por a nossa organização em jogo, que é absolutamente essencial para que as coisas, para que saibamos defender, para que saibamos atacar, é absolutamente essencial isto. É liderada pelo Filipe, que tem um perfil de jogo bem definido, se bem que tem vindo a alterar o seu sistema, mas tem um perfil de jogo bem definido. Uma equipa que quer ter a bola, que sabe ter a bola e, portanto, um jogo que, num campo tradicionalmente sempre difícil, contra uma equipa que terá os seus objetivos, obviamente, e que acredito que, acredito, não tenho dúvida que será um jogo extremamente difícil para nós. Mas também digo que cada um dos jogadores do tornello sabe o que é que tem que fazer. Enquanto equipa sabemos o que é que temos que fazer. Portanto, agora é pôr o nosso plano em prática, juntar isto tudo e esperar que, obviamente, estejamos num bom dia, que eu acredito que vamos estar, individualmente, para depois as coisas como equipa estarem mais sólidas e mais preparadas.